A Nade Perfeita Então já é, presta atenção, não treme irmão As portas se abriram da minha imaginação Nunca subestime esse mundo da estrona parceiro Faço tudo de graça, não preciso de dinheiro Já você não, eu sei de tudo O culpado e você não sabe utilizar a arte da maldade Maldade no desenrolo pra pegar mulher Mas isso você não consegue nem se eu quiser O Cadillay é o ciclo que gira no mundo O nerd sempre veja, o play são vagabundo Evolua, cresça, encare a maturidade Para com as menininha e partir pra mulher de verdade Toda a música tá no som, isso aqui tá muito bom Hoje eu vou pra Nade, sei que o eco Com positividade, bairando no recinto Eu canto fácil, eu nunca minto A Nade Perfeita é você que faz Em casa ou na rua tem que ser sagaz Não é preciso ser rico, lotado de dinheiro Criatividade da estrona, eu sou guerreiro A Nade Perfeita é você que faz Em casa ou na rua tem que ser sagaz Não é preciso ser rico, lotado de dinheiro Criatividade da estrona, eu sou guerreiro Agilidade no flow, mentalidade nas palavras A arte de estrondar é uma sagrada Religião, play, som, nunca fico à toa Pego as novinhas, pego a coroa Nessa mesma levada mais uma rima brota Aos barros, as cocotas Já sentiu a pressão, a qualidade do som E depois do rala quente vai lembrar como foi bom Bom foi a noitada aqui de bobeira Deixa eu ir pra casa que tem mais uma na banheira Mas deixa eu explicar qual é o ciclo Já disse uma vez, use sempre beijo trigo Seus pais e professores diziam o mesmo porra A gente nasce, cresce, tem um filho e morre Não, não, com a estrona é muito diferente Nascemos, crescemos e acasalamos para cem A Nade Perfeita é você que faz Vem cá ou na rua, tem que ser sagaz Não é preciso ser rico, lotado de dinheiro Criatividade da estrona, eu sou guerreiro A Nade Perfeita é você que faz Vem cá ou na rua, tem que ser sagaz Não é preciso ser rico, lotado de dinheiro Criatividade da estrona, eu sou guerreiro Estranho, que isso? Não deixei parar depois Já tô ditando o ritmo do século XXII É assim que tem que ser, até o fim eu vou querer Todo mundo bola quando ouve xxt Para as mulheres eu falo e mando a real Se não fosse vocês, eu seria um anormal Porque sem mulher, o cara fica surtado Se não for ficar, pode crer desvirtuado Ou liso, que não pega nem resfriado Que na night encosta e fica parado, parado Eu rezo, rezo pra Deus e pela estrona Pra eu continuar assim e ainda tira muita onda Certificado seja vosso nome, pressão barruxa Foi quem criou e hoje muita gente usa A night de um pressão não é só beber e zoar Tem que ter no final a mulher pra encharcar A night perfeita é você que faz Em casa ou na rua, tem que ser sagaz Não é preciso ser rico, lotado de dinheiro Criatividade da estrona, eu sou guerreiro A night perfeita é você que faz Em casa ou na rua, tem que ser sagaz Não é preciso ser rico, lotado de dinheiro Criatividade da estrona, eu sou guerreiro Bonte da estrona Bonte da estrona Bonte da estrona